Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês né? Mais uma vez aqui a gente passando novidades para vocês, principalmente o pessoal que está ligado aí na área comercial Sempre a gente está trazendo novidades aqui, reforçando aquelas que já existem né? Então a gente está aqui na Avenida Rondon, Avenida Movimentada que liga Zona Oeste e Zona Leste de Uberlândia Ao lado aqui do Bretas, o viaduto está tampando ali a fachada do Bretas Mas quem está sentindo esses carros aí, está indo para a Zona Sul, é uma das entradas também para a Zona Sul da cidade Do lado esquerdo aí, sentido centro, lá para cima Zona Leste, no final da Avenida aí, sentido Zona Oeste Então a gente está aqui do lado da Central de Atendimento, Centro Administrativo da Rede EletroSom aí também Para mostrar para vocês mais essa novidade Em breve uma, mais outra galeria shopping na cidade aí, beleza? Então vamos que vamos Isso aí galera, valeu, compartilha, fortalece e deixa os joinha